E aí Onde é que tem mais? Ah, é daqui de dentro E aí Onde está? Poxa Poxa, essa agora? Granada de fragmentação Deixa eu ver Aviso, um agente da sua equipe foi atingido Assistência médica necessária O nome dela é MP4 leve Alguém me ajuda! Eu estou preso aqui! Isso é uma missão secundária que a gente está fazendo É? É Libero em reféns Eu acho que já está marcada Obrigada pela ajuda Achei tu é doido É maligno É melhor eu subir lobis Ixi Cabo destruído Bora eu não apagou Se não leva aqui Epa Achei Um balcone Achei 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 Se vamos retomar a ONU daqueles caras do LMB O primeiro passo é passar você por aquelas armas e te colocar lá dentro Meu pessoal vai chamar a atenção das sentinelas, atirando basicamente Isso deve te dar tempo suficiente pra usar os explosivos e forçar a sua entrada Tá tudo certo e preparado A gente só precisa que você dê a largada Abra caminho na porta do sul pra começarmos o ataque E abre dois, hein? Não sei pra onde correr Puxa 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 Librem o perímetro! Como é que abre isso? Não percam o seu tempo comigo! Parece um maloqueiro! Aproveitar que está aí e criar uma selfie! Isso! Tenham acesso aos túneis debaixo da ONU, aqui perto. Quando estiver neles, vai encontrar o ponto de entrada uns 180 metros ao norte. Deixe o esquadrão da JTF e vai! Olha só o quê! F straita! Cabeça foi a Profundal da JTF! FrereЦ! Canco E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, inimigos desmarcando-se em sua direção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.